O livro Fantasma da Bailarina surgiu a partir de uma lenda urbana que existe aqui nesse teatro do José de Alencar, o mais antigo de Fortaleza. E alguns artistas e ex-funcionários e funcionários dizem há muitos anos que por aqui aparece uma bailarina, um fantasma de uma bailarina, sempre vestida de azul, muito leve, quase transparente, que passa pelas cadeiras da plateia, que surge dançando no palco. E a partir desses depoimentos eu fiz uma pesquisa e a partir dessa pesquisa eu construí uma história de quem seria essa bailarina, por que ela aparece. A história começa com uma garota chamada Anabella, que é filha do arquiteto responsável pela reforma do teatro. E Anabella passa a viver dentro do teatro e inevitavelmente tem um encontro com o fantasma da bailarina, que se chama Clara. A Clara percebe que Anabella pode enxergar, pode ouvir o que ela tem para dizer e escolhe Anabella como a pessoa que vai resolver o que ela não pode resolver em vida. A bailarina olhou para ela, como se quisesse ter certeza de que aquela menina estava de fato concentrada em sua coreografia. Da mesma forma, Anabella olhou para trás e quando virou de volta, a bailarina estava bem na sua frente, assustadoramente branca, quase transparente, olhando nos olhos de Anabella e perguntando desesperada, repetidas vezes, com seu hálito gelado, Você me vê? 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 Você me vê?